Tá gravando? Aí ó, gravando Sejam muito bem vindos Nessa canalzeira de youtubeira Bora lá então Gravar nesse domingão meio nublado Meio ensolarado E era Ziz Bom dia pra alguns E nem tão bom dia pra outros Multinha de leves Mas também O querido não ajudou Botou em vaga PCD e não é PCD Não tem nem Nem cartãozinho Olha lá a volveira elétrica Top né Se ainda estiver ali na volta Eu gravo Alguém vai ter essa Essa surpresinha aí Ao voltar da praia Um canetaço Larga o carro de qualquer jeito Olha aí a Defender Top E olha essa cor que lida Top demais né Praia cheia Praia cheia Cheia mesmo Essa galera também ó Aquele dali tem plaquinha Aquele outro ali também tem plaquinha Que agora aqui galera Eles botaram Pra 60 a mais né Pra idoso estacionar Antes era Alguma coisa Como é que era o nome Ah a placa era diferente Ele dizia Ah não me recordo Que placa que era Enfim Olhem a praia aí ó Cheia Cheia mesmo Nem parece que tá acabando O verão né 27 graus Meio dia em ponto É isso A galera vem pra praia Tem buraco aqui Não Sem som Olha o restaurante lotado Aqui da frente Ah mas esse ali Todo mundo só com bebida Esse restaurante O problema deles é Servir né galera É muito pouco Agilidade deles E é só fritura Vai com bebida Que é uma hora Estupede agora Ou mais Ah o jipeiro Não consegue né Mas as Não ele não conseguiu Entrar aqui Olha ali Porque tá eco esporte Aqui Tem um lado Todo Os jogadores De beat Tênis São foda Né Tênis Aí tu atropela um cara desse Tu fica ocupado, né? Viu ali, né? Fora da faixa de segurança Aquela bênção, aquele pedido especial Pra nossa rainha do mar, Emanjá Obrigado Benção a todos que nós assistem E a todos que precisam E que nós siga abençoando sempre Com esse mar lindo Purificando a vida A alma E o mundo Ah, galera Desculpem A indisposição e você já Mas eu Trabalhei toda madrugada Tô recém acordando Tô indo lá buscar comida Todo atrasado Todo Todo, todo, né? Ao contrário Todo Fora da curva Fora do eixo Mas assim Essa canalzera de youtuber É isso É um daily vlog Raiz da minha vida Então Nem tudo são flores, né? Todos os dias vai ser conteúdo Bacana, né? Mas vamos lá Solzinho Dia ensolarado Vamos ver se a gente passa Por algumas máximas Nossa, eu tô Agora que eu olhei Pra tela do iPhone Que eu me dei conta Que eu tô gravando No modo vídeo normal Bom, é até bom, né? Pra testar os outros modos Pra ver se vai ter Tremedeiro ou não No modo vídeo Isso aqui no modo cinema Tá dando show Tá dando um tapa Na cara da sociedade Nos outros telefones A vantagem do outro Motorola É que tem espaço de sobra, né? Não precisa Não precisa Tá me preocupando E tem câmera dupla, né? Mas também Vocês não querem ver Essa carinha aqui linda, né? Não é o foco do canal Olharem pra essa carona Carona E sim Verem a vibe E as paisagens, né? Olha, eu já tô Eu já tô bem Já tô bem afastado Aqui pro Ó Galera agradecendo O motoboy Vida louca, né? Eu abri pra ele passar E ele Bom, agradeceu até Mas nem parou Pros cidadãos Ali passar Tem que parar, né, pai? Não adianta Cheio, cheio, cheio Tudo cheio Estacionamento Tudo Uma doideira Ah, que sede Sabe que Com o ar-condicionado Assim no talo Que nem eu sempre ando, né? No 18 Tá 30 agora lá fora A garganta Resseca, né? Garganta pé de água Pé de líquido Vou comprar agora Aquela Aquela de limão lá Eu até acordei cedo, galera Peguei o amanhecer Tudo Mas aí fazia Tava calor demais Tive que tomar banho De novo Pra refrescar o corpo E voltar pro quarto O quarto tá O ar tá com defeito E não gela Ele vai só até o 24 E fica quente Pra quem usa A condicionada no 16 O 18 no carro E 16 em casa 24 é óbvio Que é calor Aí o que acontece A visão imobiliária, né? Não deu certo A gambiarra do tio lá Que tá horrível Eu tenho ar portátil Mas ele é muito barulhento Além de consumir mais energia Tem que botar o balde ali, né? Com a mangueirinha Ao lado Pra não botar nos cones ainda aqui Não, não botaram Quando eles botam o cone aqui A direita Siga livre, né? Que nem ontem Eu dei os buzinas Os amador parado E aí Vamos ver se na volta Aquela volveira lá no hotel Tá lá elétrica Acho que aquele é o novo, é o C40 Ou o V40 É tanta sigla E nome que a gente se perde Mas é alguma coisa elétrica Da Volvo Acho que é esse novo que estão falando Não sei se é C ou V Aqui é aquela parte Ó a Porschezeira aqui Aqui é aquela parte Mais povoada Da Beira Rio Que é O centro gastronômico Da cidade Então é mais comum de você ver Bastante carro E jeito Ó o WRV aí Sai daqui Sai daqui Que isso daí é perigo Pra sociedade E uma Yolanda Dirigindo Honda Fit W-H-R-V CR-V Todas essas Família V aí Da Honda Tomem cuidado Quem avisa Amigo é Bom galera Eu tô chegando aqui No lugar pra pegar a comida E vou pausar esse vídeo Porque eu nem sei Se tá tremendo Ou não Porque eu sei Que no modo cinema Tem estabilizador de imagem Agora no modo vídeo Eu já não sei mais Não adianta eu seguir um vídeo inteiro Tremido E ruim Então tá Vocês cuidem com as CRVs aí Com as Yolanda Com os Yolando E com os Moisés Ai que cagaço que eu levei É lá na frente Eu olhei pros dois lados Quando veio uma sirene Mas foi lá Foi lá na outra Uma outra rua Nessa na outra Nossa o cara passou A contramão Vocês viram Ah não Passou nessa daqui Tá Cheguei aqui Tá desse lado aqui Tá calor Tá calor Vamos se poupar Né Cheguei tarde Já não vai ter mais nada Ali Não tem mais nada Chutei bala Não mandei mensagem Não acordei Dormi até tarde Mas também trabalhei até tarde Então tá tudo certo É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Dessa canalzeira de youtuber Saberá E só pra lembrar vocês Nossos vídeos Não tem pauta Não tem edição E não tem vergonha na cara Eu sou meu patrão E nada me faltará Fiquem com Deus E até o próximo vídeo do canal Falou pra vocês Tchau Tchau Tchau